Para ser bom Sergipango Para ser bom Sergipango é preciso ser bacana, não dá bolas para o azar É torcer pelo Sergipe, bater papo lá no chique e a praia variar Sergipano bom, Sergipano legal, tem que gostar de praia, futebol e carnaval Sergipano bom, Sergipano legal, tem que gostar de praia, futebol e carnaval Para ser bom Sergipano é preciso ser bacana, não dá bolas para o azar É torcer pelo Sergipe, bater papo lá no chique e a praia variar Para ser bom Sergipano é preciso ser bacana, não dá bolas para o azar É torcer pelo Sergipe, bater papo lá no chique e a praia variar Sergipano bom, Sergipano legal, tem que gostar de praia, futebol e carnaval Sergipano bom, Sergipano legal, tem que gostar de praia, futebol e carnaval Sergipano bom, Sergipano legal, tem que gostar de praia, futebol e carnaval Sergipano legal, tem que gostar de praia, futebol e carnaval Sergipano bom, Sergipano legal, tem que gostar de praia, futebol e carnaval